Pra mim trata-se de um craque. Eu acho que ele é um treinador muito acima da média. E até mesmo, estando no Rio semana passada, tudo assim, às vezes, e as pessoas, algumas pessoas eu conversei, né? Ah, mas o Flamengo tentou o Dome, o Flamengo tentou... Gente, não dá pra colocar na mesma frase. Eu não vou colocar na mesma frase nem o Vitor Pereira. O torcedor ele vê o noticiário, Bira, ele pum, acordou, fala, data FIFA não tem jogo do Flamengo, o que eu faço na minha vida? Alan De La Cruz, noticiário. Vidal falando que vai sair ao fim do contrato. O time, 10 jogos sem perder. Uma data FIFA pra poder descansar e recuperar e treinar. O torcedor do Flamengo hoje, a gente sabe que ele já teve muitos motivos pra acreditar e às vezes se frustrava. Hoje ele fica feliz com o noticiário rubro negro? Salve, nação! Saudações, rubro negras! O mercado da bola do Mengão tá quente pra caramba, galera! O Flamengo que volta a treinar hoje em dois períodos, pensando lá no dia 22, no confronto contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Cara, e daí? Você tá animado com o Flamengo? 10 jogos sem perder, 10 jogos invictos, 7 vitórias, 3 empates, o aproveitamento de São Paulo tá crescendo a cada dia, tá melhorando o time. O único time que pode crescer bastante, bastante mesmo, nessa parada, é o Flamengo. E saiba por que aqui neste vídeo. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney. Vou deixar aqui na descrição o link do canal ESPN como creditoso. Olha só as novidades que está pintando no Mengão. Simbora! O Flamengo, hein, gente? Também chegando. Pelo menos assim, não é, Pedro? Não sei, acho que o time não tá do jeito exatamente que o São Paulo quer, né? Acho que ele idealiza um time mais forte. Mas ele tem essa pausa, pelo menos com tranquilidade, pra montar a equipe, Pedro. É isso aí. Tudo bom, Bruno? Mais uma vez aí, um abraço a todos. Pois é, tem uma primeira pausa, né? Desde que ele assumiu o Flamengo naquele olho do furacão ali, depois do Vitor Pereira. Agora, dez jogos de invencibilidade, classificado na Copa do Brasil, basicamente classificado na Libertadores, terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Então, ele respira um pouco mais nesse sentido, tenta dar mais a sua cara à equipe. E agora, a cara do São Paulo é uma cara com muita intensidade. O primeiro momento que ele chegou, ele tinha detectado o problema físico. E, aos poucos, parece que isso, de fato, tá se corrigindo. E pra ter um time com mais vigor físico, ele precisa de mais jogadores, uma equipe, jogadores mais disponíveis, uma quantidade maior e mais qualidade também. Por isso que o Flamengo vai ao mercado, busca opções. Já tinha o Rossi acertado aí, já desde o finalzinho do ano passado, o início desse ano. O goleiro tá vindo aí daqui a pouquinho. Acabou que o Matheus Cunha superou o Santos na concorrência ali com o Sampaoli, é o titular atual. Tem também o Luiz Araújo, 27 anos, o atacante ali pela direita. O Flamengo tentou o Ângelo, não conseguiu, mas conseguiu o Luiz Araújo. Chega também pra janela de 3 de julho e tenta agora o Alan. Também trabalhou com o Sampaoli no Atlético Mineiro, ali pro meio de campo, que era a posição que o Flamengo queria demais, o Sampaoli queria demais. situação mais bem encaminhada e, além disso, o Delacruz, que o River tá fazendo um jogo duro, mas pode vir mais um pouquinho aí pela frente, quem sabe um zagueiro. Depende também se o mercado levar algum jogador do Flamengo nesse meio de temporada. Idas e vindas, é muito natural que isso aconteça nesse meio de ano. Bruno. E aí a gente vai ver os números também do Sampaoli, ali no Santos, no Galo e também no Flamengo. O aproveitamento... Tem início de trabalho. Olha que coincidência. Nos primeiros 16. Isso, pra fazer esse recorte de Flamengo também. É. Igualzinho. É, o aproveitamento é o mesmo do Santos. E é... Que coincidência, né? É muito. É incrível. Que coisa, né? 4-3. E... Eu não sei se foi, acho que foi o Marra que lembrou aqui essa semana, deve ter sido. É a meu favor? Se foi, foi eu. Então, é lógico. Era eu mesmo, claro que sim. Que no início no Santos, ele chegou a dessas derrotas algumas traumáticas. Sim. Ele não precisou passar por isso no Flamengo, né? Não passou. E no Atlético também ele foi diminuindo isso. Ele tomava muito gol no Santos, ganhava de muito também, né? Depois ele foi... Mas... Então, mas eu acho também que isso, rapidinho, Bruno, é a terceira visão que ele tem do futebol brasileiro também, né? Isso vai melhorando, né? É verdade. É, e não, porque tem que destacar o seguinte, né? Aqueles primeiros jogos dele pelo Santos e pelo Atlético incluem muito o jogo de campeonato estadual. O Flamengo, ele já pega na parte mais dura da temporada. Não, dura, decisiva também, né? É Libertadores, Campeonato Brasileiro. E um time abatido, né? Sim. Um elenco abatido. É, no Atlético e no Santos era... Não, no Atlético nem tanto, mas no Santos era a primeira temporada. No Atlético ele também já pega ali, mas um pouco antes na temporada, que foi quando o Atlético caiu na Copa do Brasil, na primeira fase. Sabe o que é muito doido de avaliar esse trabalho do São Paulo e falando especificamente do lado do Flamengo. Não sei se vocês têm essa mesma percepção. É uma sensação, pura e simples, assim, de que tem muito alto e baixo com um pequeno tempo de avaliação do tipo. A gente já avaliou aqui evolução e bronca e torcida reclamando e depois evolução de novo e depois confiança e depois bronca e depois o time... Parece que até está nesse momento de muito ainda de sobe e desce, sobe e desce, que eu acho que faz parte de um processo de organização e de entendimento, mas eu acho que aqui no Esporte Centro a gente já falou muito sobre elogios, vamos avaliar a evolução. Ah, mas eu acho que isso é Flamengo, né? Pode ser. O Pedro aí sabe melhor do que a gente, né? Eu estava lendo essa tarja, Flamengo apresenta evolução com o São Paulo. Falei, cara, quantas vezes a gente falou de estar empacado, de parte física, de não estar conseguindo, de que não vai dar, de que a relação está corrompida, depois não está, depois está com a evolução. Parece uma coisa de Flamengo mesmo, né? Pode ser. Mas é uma coisa de São Paulo também. Como o Bruno falou, aquelas derrotas do Santos traumáticas, que foi 5 a 1 para o Ituano, foi 5 a 1 para o Ituano e 4 a 0 para o Botafogo de Ribeirão, que é até um jogo que salva o Botafogo de Ribeirão do rebaixamento. Então, a Botafogo de Ribeirão que estava mal. Então, o trabalho do São Paulo, ele tende a ter alguns jogos, assim, no Olimpíada de Marseille foi igual, no Sevilha foi igual, então tem jogos que caem. No Flamengo, até acho que está mais estável, tem oscilado menos, o pico não tem sido tão alto, tão espetacular, É a esperança de ser brilhante, mas sem também uma parte de baixo. O trabalho do São Paulo tem esses momentos ali que oscilam mesmo, é natural. E o humor do flamenguista está assim também, né? Mas uma coisa, assim, não adianta você tentar Bruno Vicari me convencer do contrário. Para mim, trata-se de um craque. Eu acho que ele é um treinador muito acima da média. E até mesmo, estando no Rio semana passada, tudo, às vezes, e algumas pessoas convenceram, Ah, mas o Flamengo tentou o Domi, o Flamengo tentou... Gente, não dá para colocar na mesma frase. Eu não vou colocar na mesma frase nem o Vitor Pereira. É isso que eu ia perguntar, nem o Paulo Souza, nem o Vitor Pereira? Não. Cara, esse cara foi técnico da seleção da Argentina. Eu sei que o trabalho não foi bom ali na Copa, eu sei, eu sei. Antes que você me interrompa, eu sei. Mas ele era um cara, ele é um cara de trânsito nos principais centros do mundo, ele é um cara conhecido, uma figura conhecida, reconhecida. Também eu sei que as pessoas normalmente que trabalham com ele, e eu já conversei com várias, falam, às vezes, de uma dificuldade de relacionamento, às vezes não, falam sempre de uma dificuldade de relacionamento, mas a vontade que ele está demonstrando de fazer a coisa dar certo no Flamengo, eu acho que ele está engolindo o sapo que ele não engolia. é de forma meio rara, isso que a gente está vendo. Ele está, não é Pedro, ele está talvez dando passos, ele está se adaptando. Ele está louco para fazer dar certo. Tem essa percepção por aí, Pedro, que ele está se adaptando a algumas coisas e não sendo tão intransigente, como talvez tenha sido em outros casos? O Wesley é uma demonstração disso. Acho que sim, Bruno, acho que sim. Até essa tentativa de falar bastante pausadamente, falar em português, tentar ser muito explicativo nas coletivas dele, não falar tão rápido para se fazer entender, se comunicar com uma grande massa, porque as coletivas de imprensa têm ali repórteres, enfim, mas ele se comunica com uma grande massa que é a torcida do Flamengo e ele sempre, pelo menos que a gente conversa com pessoas ao redor do São Paulo, ele sempre teve o desejo de comandar o Flamengo. Abriu essa brecha, ele agarrou, então está tentando fazer de fato isso funcionar. Então o Flamengo modifica um pouco mesmo, essas pessoas, é um momento muito grande do Flamengo, o Flamengo é nesse momento, sempre foi grande, mas estou falando assim, esse momento de disputar tudo, tudo repercutir, jogadores muito grandes, então, de fato isso modifica um pouco o temperamento até o treinador explosivo como o Sampaoli, temperamental, tenta se controlar porque sabe que tudo acontece, até quando ele foi perguntado sobre vazamento de escalação e tudo mais, ah não, isso é do futebol, isso acontece, não posso controlar, etc. Então, o Sampaoli é mais compreensivo nesse sentido para se adaptar ao meio, fazer o seu trabalho prevalecer e ali na frente, quem sabe, impor um pouco mais o seu estilo. Ele tem hoje o que é algo mais precioso no Flamengo, mas que nem todos os técnicos têm, paz. Paz? Hoje ele tem, pode ser que isso mude na quarta-feira, no próximo jogo, mas até lá ele tem isso a favor dele. Mas a gente até fez um sinal aqui para ver quem ia pegar aqui, porque eu queria falar uma coisa parecida com essa, pensando do lado do torcedor, do Sampaoli e do jogador. Pausa para a data FIFA, certo? Paz para respirar, pelo menos, nesse sentido. O torcedor, ele vê o noticiário, ele acordou, fala, data FIFA não tem jogo do Flamengo, o que eu faço na minha vida? Alan De La Cruz, noticiário. Vidal falando que vai sair ao fim do contrato. O time, 10 jogos sem perder. Uma data FIFA para poder descansar e recuperar e treinar. O torcedor do Flamengo hoje, a gente sabe que ele já teve muitos motivos para acreditar e às vezes se frustrava. Hoje ele fica feliz com o noticiário rubro-negro? Imagino que fique. Imagino que fique. Acho que ele não fica tão feliz quanto ele ficava em 2019. e ver dos outros times, então, aí ele vai ficar mais feliz. Exatamente. Fora que, ter um técnico como o Sampaoli, você tem uma perspectiva de quando o time voltar desses 10 dias treinando, esse time vai voltar melhor. Sim. Vai voltar com alguma coisa diferente. Tem time que quando para de jogar, você fala, meu Deus. Pior. Meu Deus. Tem torcedor que já fica assim, meu Deus, o que eles vão inventar agora? Vai voltar pior. Porque treinar piora o time. com o Sampaoli, se imagina que treinar melhor o time. Até de repente apresenta soluções novas, porque ele vai ter tempo de experimentá-las no treinamento. Então, eu acho que o torcedor rubro-negro não tem muito do que reclamar neste momento. E por mais que o futebol às vezes não encante tanto, e o rubro-negro tem cobrado muito a qualidade do jogo, você anda jogos sem perder. Considerando para o time que só precisava perder de um gol para ser campeão carioca e tomar de quatro do Fluminense, em quatro a um, deve ser um gol na final, acho que a tendência de subida. Só vem a perspectiva do nosso programa mesmo, o que a gente falou dos outros clubes, os problemas judiciais, financeiros, possível saída de jogadores, e como quando o Pedro entrou aqui, sorrindo, Mário Marra, como o clima mudou. É só alegria no Mengão. É, porque o noticiário do Flamengo já foi bastante carregado, né? Já foi? Durante um bom tempo. É, eu vou repetir, Bruno, esse cara sabe o que ele... Mas ele tem muito o que mexer ainda, Marra, no time? Conhecendo essa inquietude dele, ele é um cara que nunca está conformado, né? Ele tem muito o que mexer. Acho que com peças novas ele vai ser obrigado a mexer também. Ele vai mexer mais na velocidade do time, ele vai mexer mais no ser a bola do time. O Flamengo ainda, conversando com um amigo meu semana passada, depois do jogo, que trabalha em uma comissão técnica de um time de Portugal e que vê todos os jogos do Brasil. Ele falou, mas você percebeu como ainda não é fluido? E eu do estádio, eu percebi muito claramente. Às vezes, o Ayrton Lucas recebia a bola e lá pelo lado esquerdo, e ele esperava a conexão. Ele via camisas do Racing. Ele não via tão facilmente camisas do Flamengo. Apoio, proximidade. Passado um, dois segundos, um segundo não, né? Passado uns três segundos, apareciam camisas do Flamengo como apoio. Isso no trabalho de São Paulo, isso era um traço muito evidente. O lateral, e o jogo pelos lados é muito forte, o lateral recebia a bola, sempre tem dois ali, sempre tem opções de passe. O Racing sabia disso. E o Racing fez, cortou as linhas. Esse cara aqui vai, ou ele vai tentar me driblar, ou ele vai perder a bola, porque eu vou cortar as linhas de passe dele. Daqui a algum tempo, com dez dias de trabalho, com mais conhecimento um do outro, as linhas de passe vão aparecer para o Flamengo. E o trabalho vai fluir mais. eu acho que é muito promissor o que vem pela frente. Ô Pedro, para a gente fechar, então só passar mais uma vez sobre mercado. Então tem atualização do Alan, do De La Cruz, mas tem mais alguma coisa no radar do lado do Flamengo? Mari, fica a expectativa de o Flamengo poder trazer até mais gente, sim. Mas depende muito do que pode sair também. Tem a questão do Marinho aí, o Vidal dando esse aceno de que não fica no fim do ano. De repente, se aparecer alguma coisa agora no meio do ano, pode ser que a diretoria não dificulte a saída dele também. Há mais opções. Ano passado, por exemplo, saiu o Ilharão no meio do caminho. Então pode ser que o Flamengo tenha saídas aí. O Pabllo não vem sendo muito utilizado. Já se falou de um interesse de outros clubes, o Corinthians, por exemplo, que gostaria de contar com o jogador. Então há algo a ser estudado. Depende muito de saída também. O Flamengo vai trabalhando, mas queria a priori dar quatro reforços aí para o Sampaoli. Eu não sei quem foi que dizia no fundo, acho que se eu não me engano foi o Marra aí. Acho que foram cantando aí. Ah, o Flamengo agora dez jogos de vencibilidade. Bom! Aí, Allan e Delacruz. Bom! Então, Luiz Araújo e Rossi. Bom! Então está mais ou menos nessa batida aí. Bom! 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 Para essa parada de data FIFA aí, o Flamengo nesse momento estudando possibilidades no mercado, mas há uma chance, assim, de repente, mais um zagueiro. Já acho que o Rodrigo Caio e o próprio Pabllo não têm contado tanto, assim, com a confiança do Sampaoli. Valeu, Pedro! Obrigado, viu? Galera, só notícias boas no Mengão, cara. Jogadores que podem sair e jogadores que chegarão. Caso do Rossi e caso do Luiz Araújo, que já estão certo. O Delacruz pede liberação do Racing. Só falta o Racing aceitar, né, a liberação. O Alan do Atlético Mineiro está muito próximo de ser anunciado pelo Flamengo. É questão de dias para o Flamengo anunciar o Alan. Temos aqui, galera, uma lista com sete jogadores que podem assinar um pré-contrato e deixar o Flamengo. Veja só! Davi Luiz 36 anos Rodrigo Caio 29 anos Felipe Luiz 37 anos Arturo Vidal 36 anos Marinho 33 anos Bruno Henrique 32 anos Everton Ribeiro 34 anos Estes sete jogadores já podem assinar um pré-contrato a partir de 1º de julho. Destes sete nomes, cara, eu só gostaria que ficassem Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Davi Luiz Rodrigo Caio Felipe Luiz Vidal e Marinho Tchau! Já deu, né, pra vocês. Muito obrigado aí pelos serviços prestados. Tenho admiração profunda pelo Felipe Luiz pelo Rodrigo Caio até pelo Davi Luiz que fez um bom trabalho ano passado. O Vidal não. O Marinho é gente boa demais mas dentro do campo não correspondeu então eu fico com Bruno Henrique e Everton Ribeiro pra permanecer no Flamengo. e você, cara? O que você pensa destes nomes? Quem você gostaria que ficasse e quem você gostaria que chegasse também? Já que tem vários nomes sendo citados no Flamengo, né galera? Tem alguns nomes aí que a gente não trouxe aqui ainda porque são só especulações, valeu? Tamo juntos! Antes de sair do vídeo deixa o like se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho saudações rubro-negras Fui! Fui! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri